E aí pessoal, beleza? Nessa vídeo aula eu vou estar ensinando a vocês o computar baixando vídeos do YouTube Primeiramente Vocês vão estar abrindo o seu navegador Entrando no baixo aqui Aí vocês digitem aqui A Tuuubi Cate Não, só a Tube Vocês digitam a Tube Vocês cliquem nesse aqui A Tube Catcher E esse programinha aqui Aí vocês baixem ele e pronto instala Aí vocês abrem ele Ele vai estar assim né Como é que vocês vão baixar o vídeo? Vocês abrem o seu navegador Entrem no YouTube Aí vocês podem pegar qualquer vídeo aqui Hum Vou pegar Por exemplo esse vídeo aqui Tá Vocês pegam o vídeo Vocês copiem esse URL aqui Copiem E colem Depois só clicar em baixar Dependendo do tamanho do vídeo Dependendo do tamanho do vídeo Vai demorar mais Por exemplo esse aqui é um vídeo de 23 segundos só Então tá muito rápido Se for um vídeo de De Por exemplo 9 minutos aí demora Pronto A qualidade tá ruim por causa que a qualidade do vídeo é ruim mesmo Mas se for baixar um vídeo com uma qualidade boa Vai sair com qualidade boa ok? Então é isso a vídeo aula Muito obrigado por ter assistido Comentem Qualquer dúvida Comentem né? Se inscreva-se no meu canal E acompanhe mais vídeo aulas aqui Até mais